Um moderno conceito de negócio na área de saúde, que irá transformar todo o setor médico de Sorocaba e região, o Centro de Medicina e Saúde integra diversos segmentos na área médica, inclusive da Irhospital, para pequenas cirurgias. No Centro de Medicina e Saúde, seu paciente poderá realizar consultas médicas, colher material para análise e comprar medicamentos em questão de minutos. O Centro de Medicina e Saúde conta com uma infraestrutura completa, com mais de 100 consultórios. Centro de Diagnóstico e Clínica para Pequenas Cirurgias. Total praticidade para o paciente. Total praticidade para o médico. Tudo o que você precisa em um único lugar. O Centro de Medicina e Saúde possui excelente localização em total infraestrutura. Financiamento com a consultora. Visite a sala decorada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto